Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre a possível volta do Robô Bruto, manos. Exatamente! Porque, olhem só, recentemente foi encontrado nos arquivos uma atualização sobre o Mecha, né, que é o chamado de Robô Bruto, que ele pode voltar ainda mesmo nessa temporada, tá? Olhem só o que o Lickershine comentou no seu Twitter, que eles possivelmente serão adicionados ao jogo ainda nessa temporada, de acordo com um novo texto colocado nos arquivos na última atualização. No momento não se sabe se eles serão como eram antigamente, ou vai ser um novo tipo de robô, quem sabe mais nerfado, alguma coisa assim. Porque, olhem só, na última atualização foi colocado um texto nos arquivos do jogo, chamado Mecha e tudo mais, em relação ao robô, e a gente vai poder financiar, né, tá escrito ali, Founding Station, que é aquelas estações de financiamento ali de armas, tá ligado? As famosas votações que apareceu, né, por exemplo, a votação do lançador de onda de choque versus a fenda. Então, o que a galera tá comentando, né, de acordo com esses vazamentos, vai ter uma votação no futuro aí da temporada envolvendo o Robô Bruto, manos. Que ele vai estar, né, versus outro item. Só que o meu palpite é que se isso acontecer, com certeza o outro item vai ganhar, porque não tem como o robô voltar, tá ligado? Só se a galera votar por meme, né, mas eu acho difícil, já que quando o robô, né, tava no jogo, todo mundo odiava, então eu tenho quase certeza que se isso, né, de fato acontecer, ele vai estar, né, na votação, né, só por estar ali mesmo, né, porque possivelmente ele vai perder. Só que olhem só, manos, outra parada importantíssima é que pode ser que o outro item que vai estar, né, versus o robô na votação, vai ser um item parecido com a Lâmina do Infinito. Eu não tô brincando, tá? Bom, quem jogou na época da Lâmina e do Robô Bruto, né, sabe que foram os dois itens mais polêmicos de longe aí da história do Fortnite, né, Lâmina, por exemplo, ficou somente, né, um, dois, três dias, sei lá, no jogo, e depois foi removido, né, porque a galera tava odiando, era muito apelão. Olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter, que vai chegar uma nova foice Sideways. Se você não sabe, né, Sideways é como se fosse, né, o mundo dos robôs, dos robôs não, o mundo dos monstros do cubo, tá ligado? Aquela cúpula que tem no mapa, então, é como se fosse ali o mundo Sideways, tá ligado? Então vai ter uma foice, né, que pelo jeito vai ser encontrada só ali dentro da cúpula, que ela tá planejada pra ter um ataque, né, semelhante ao da Lâmina do Infinito, mas que provavelmente não vai quebrar várias construções. Ele acha, né, ele comentou que ele acha isso, então não é confirmado. Outras habilidades dessa foice é que quando você tá usando ela, ela tem um modo sifão, né, tipo, quando você mata, você ganha vida. Manos, isso é muito apelão. Ela tem também, né, o Attack Charge e outro tipo de ataque chamado Dash. Então, galera, eu não sei se isso realmente vai acontecer. Imaginem só uma votação do robô bruto versus essa foice Sideways, que é parecida com a Lâmina do Infinito, porque dependendo, né, independente, na verdade, de qual resultado, um dos dois itens vai voltar e são dois itens extremamente polêmicos. Eu não acho que isso vai acontecer realmente, porque a Epic Games sabe disso, né, tem noção que foram dois itens que a maior parte da comunidade não gostou. Então, né, a galera ia cair em peso, né, se isso realmente acontecesse. Mas, né, tem vazamentos indicando que o robô bruto vai tá sim aí numa votação. Só que um detalhe, essa foice, né, não foi vazado que ela vai tá na votação e tudo mais. Então pode ser que ela apareça somente no mapa, tá ligado? Algum tempo depois. Só que mesmo assim, né, se ela de fato ser parecida com a Lâmina do Infinito, vai ser bem apelona. Mas vamos ver, né, não dá pra gente julgar sem que os itens apareçam de fato. Por enquanto, apenas vazamentos. Mesmo assim, né, comenta aí embaixo a sua opinião sobre o assunto. Se você acha, né, que seria legal o robô bruto aparecer na votação. Eu, sinceramente, não gostaria, porque eu não tenho nenhuma saudade desse robô bruto, né, mas, enfim, comenta aí o que você acha disso. E, mano, olha só, outro assunto que eu quero comentar é sobre itens, né. Hoje é sábado, então hoje à noite, possivelmente, novos itens vão aparecer na loja. Por isso, já tô mostrando na tela para vocês todos os itens que foram vazados, mas, até o momento, não chegaram no Fortnite, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam por lá. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse a tag Vagabito na loja. Como eu sempre falo, né, você pode apoiar qualquer criador que você gosta bastante. E se você me escolher, eu ia ficar muito grato, né, com o apoio que você ia estar dando aqui pro conteúdo, tá? E ainda aproveitando o assunto de skin, item e tudo mais, uma coisa que eu vi o pessoal comentando é sobre a versão Halloween da Renegade Rider, né, que já foi vazada aqui na última atualização, que essa skin é chamada Esqueletara, acho que é assim que se fala, é da raridade rara, né, então vai ser lançada na loja, custando 1.200 E-Bucks. E o que o pessoal tá falando é que essa skin poderia ter um novo estilo pra quem tem a skin da Renegade Rider original na conta, como se fosse um estilo OG, tá ligado? Como aconteceu, por exemplo, quando o Caveirão e a Zumbi, né, voltaram aí na loja do Fortnite no Halloween depois de muito tempo. Só que isso aqui, né, não é a mesma coisa, porque o Caveirão e a Zumbi eram as mesmas skins, tá ligado? Então quem já tinha ganhou um estilo, digamos que exclusivo, mas essa skin da Esqueletara é uma nova skin. Mesmo assim, eu até achei a ideia interessante. Então, por exemplo, se você, né, tem a skin da Renegade Rider na conta e você compra essa skin da Esqueletara, ela vem com um estilo extra, né, um estilo exclusivo ali que só quem tem a skin original da Renegade vai conseguir, tá ligado? Eu até que achei a ideia interessante, né, levando em conta que a Renegade é uma skin extremamente rara, tô falando aqui da original, só que eu não acho, né, que isso vai acontecer, porque, por exemplo, foi lançada a versão de fogo, né, da Renegade há um tempo atrás e não teve, né, um estilo exclusivo pra quem tinha a skin original na conta, né, não aconteceu nada disso, então eu acho que agora também não vai acontecer, tá ligado? Mesmo assim, achei uma ideia bem interessante, então já comenta se você acha que seria legal a Epic Games dar mais valor também a esses estilos extras, né, exclusivos, aí pro pessoal, né, que comprou as skins da época que quase ninguém tinha na conta. E pra fechar o assunto de skins, eu quero falar uma curiosidade sobre a skin do Doguinho, aí da Balenciaga, que eu tinha percebido logo que ele foi lançado, só que eu acabei esquecendo, então eu quero agradecer ao Zodis, que ele me relembrou, né, sobre isso no Twitter, que eu acabei, né, não falando aqui no canal, que é o seguinte, atrás do personagem, né, mostra ali, manos, escrito Via do Varejo em todas as línguas que tem no Fortnite, achei uma parada bem da hora, né, então primeiro ali tem inglês, né, Retail Row, ali, né, tem Esclepou Asariba, não faço a menor ideia de qual língua que é, Metrópole Mercantil, tem Ciudad Comércio, né, ali embaixo dá pra ver Via do Varejo, Perakende Pazari, Corso Comércio, acho que esse aí deve ser italiano, mas enfim, manos, tá aí, né, se você não tava ligado, se você não tinha percebido, só uma curiosidade a respeito, né, do Doguinho aí todo estiloso que ele tem nessa referência Via do Varejo. E olhem só, manos, pra finalizar, lembrando, né, mais uma vez, que ainda tá acontecendo no evento aí, Ondas Sonoras no modo Festa Royale, que você, né, pode participar ali um tempinho, né, e você consegue um spray gratuito. Lembrando que vai até amanhã, tá, até amanhã às 3 horas da tarde, então se você não entrou no modo Festa Royale, se você tá querendo um spray gratuito, não perca essa chance, beleza? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, do possível, aí, relançamento, né, do Robo Bruto, ele pode estar aparecendo numa votação no futuro, como eu falei, pode ser que isso não aconteça, né, e pode ser também que ele volte bem diferente, só que mesmo assim, manos, se ele voltar diferente, a galera meio que já pegou, né, um nojo ali, um ódio pelo item, tá ligado? Então não sei se isso vai funcionar de qualquer jeito, mesmo assim, né, comenta aí a sua opinião, e também o que você acha, né, de uma tal foice, aí, né, do mundo dos monstros, né, que pode estar sendo lançado também no futuro, pode também ser outro item apelão, né, vamos ver o que a Epic Games vai fazer, pode ser que os itens não vão ser lançados, mas enfim, são vazamentos bem interessantes, com certeza. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.